Você quer se iniciar na navegação e não sabe bem por onde seguir o seu caminho? Ou você já se iniciou, já começou, mas não sabe bem como trilhar esse caminho da evolução para poder cumprir seu sonho, seja de navegar na Bahia próxima ou seja da sua volta ao mundo? Acredite, eu sei muito bem como você se sente. Vamos falar sobre isso? Só se for agora. Bem-vindos ao canal Homo Zarpins, eu sou Charlie Flash, mergulhador, biólogo, sonhador, ávido por aprender, navegador e comandante de um veleiro de expedições. Então já sabe, se gostar do vídeo deixa o joinha, dá seu like, compartilha e se gostar do conteúdo aqui do canal, se inscreve e ativa a notificação para ficar sabendo quando sair o próximo vídeo. E se tiver alguma dúvida, alguma dica sobre o assunto que a gente vai conversar agora, deixe o seu comentário. Então de volta ao aprendizado. Menos de 10 anos atrás, ainda em 2011, quando eu comecei, eu não sabia absolutamente nada de navegação, não tinha dinheiro para fazer cursos e não conhecia absolutamente ninguém que navegava. A minha caminhada foi bastante árdua, mas hoje, olhando para trás, eu percebo que tiveram dois caminhos paralelos, mas igualmente importantes, que foram fundamentais para eu conseguir evoluir e chegar e conseguir os objetivos e as conquistas que eu consegui. O número 1 é a prática, mas isso todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém. Mas o número 2 é a teoria e esse aspecto é um que eu vejo grandemente negligenciado por muita gente que navega e eu acredito muito que esse aspecto, o domínio desse aspecto é o que separa os navegadores regulares dos navegadores bons. E com teoria, o que eu quero dizer, são não apenas os aspectos intelectuais dessa questão, mas os rudimentos básicos, aquela coisa como, por exemplo, um músico que fica estudando escala, escala, escala e repetindo a exaustão certos movimentos para dominar aquilo, ou uma bailarina que também fica repetindo, repetindo movimentos. Mas tem uma coisa muito importante, que é para esses dois caminhos poderem levar longe, eles precisam estar em cima de uma base sólida que é feita pela avidez por aprender. A gente tem que querer muito aprender, porque sem isso não tem disciplina. A gente sabe que precisa, sabe que tem que gastar tempo debruçado sobre aquilo, mas sem essa avidez, sem isso que faz a gente poder virar uma esponja e querer absorver o máximo de conhecimento possível, não é possível colocar dedicação em todas as horas necessárias para seguir esse caminho de crescimento. Só que tem uma coisa, o pulo do gato aqui, que vai permitir essa mentalidade, é a consciência plena, inabalável, que o seu aprendizado depende apenas de você. Tem gente que fala que nunca aprendeu alguma coisa, porque nunca teve oportunidade de fazer um curso. Tem gente que fala que nunca aprendeu alguma coisa, porque nunca teve alguém que ensinou. Talvez você já tenha ouvido de algum profissional da educação que não é o professor que ensina, mas o aluno que aprende. Eu, quando era mais novo, achava que isso era um clichê, né, quando eu ouvi isso dos meus professores. Achava que era o professor ou a professora sendo modestos e achava que era um exagero. Mas hoje eu tenho convicção plena de que é isso mesmo, que eles estão corretíssimos. Quem aprende é o aluno, não é o professor que ensina. A presença de uma figura do professor ou da professora é de alguém que pode aproximar você do aprendizado. Mas não se engane, eles são apenas um vetor, apenas uma das possibilidades da gente se aproximar do conhecimento. Tem algo que me incomoda bastante, é que eu percebo que a gente, especialmente no Brasil, tem uma cultura que associa o aprendizado à figura necessariamente da presença de um professor. Mas vamos pensar o seguinte, né, qual é a origem da palavra do professor, né? O professor, o que ele faz? O professor professa. Então, no ensino tradicional, mais antigão, né, o que a gente tem? A figura que o aprendizado, ele está limitado, limitado não, ele está confinado apenas ao professor. Então, o professor vai lá, se põe na frente dos seus alunos e professa. Ele é o detentor do conhecimento e só através do professar é que esse conhecimento pode ser passado. Então, é quase como se a gente estivesse condenado a não ser capaz, a não poder se aproximar do conhecimento se não tiver ali a professação, né, esse ato do professar, esse ato de uma figura superior que então está derramando o seu conhecimento aos seres inferiores. Mas não me entendam mal, eu acho que a presença de um professor ou de professores com grande conhecimento e, além de tudo, dedicados a essa arte do ensino, é a forma mais sólida e mais rápida da gente poder crescer e adquirir conhecimento. O que eu quero dizer é que a ausência da figura de um professor ou de uma professora de forma alguma deve ser um impeditivo para que a gente possa aprender. Então, a gente tem que buscar alternativas. E de tudo na vida que a gente possa aprender, seja por professor, seja por pai, por mãe, por tio, por amigo, seja lá quem for, a habilidade mais valiosa possível que qualquer pessoa pode ter é aprender a aprender, é dominar a capacidade de adquirir conhecimento. Então, a coisa mais importante na vida de qualquer pessoa, qualquer assunto, seja em qualquer área que for, é a capacidade de ser autodidata. Hoje em dia, na chamada era da informação, a gente nunca teve tanta informação ao nosso dispor. Mas a grande dificuldade passa, então, a ser a filtragem, né? Como que a gente vai conseguir separar o que é bom do que é ruim? Por exemplo, o YouTube é uma fonte, se tornou uma fonte praticamente inesgotável de informações e até de conhecimento, mas geralmente são coisas um pouco mais pontuais, né? Coisas mais aprofundadas e mais longas até existem, mas é bastante difícil de achar. Agora, sabe qual é a fonte tradicional do conhecimento aprofundado e longo e completo que é infalível? Os livros! Mas tem gente aí que talvez possa me dizer Ah, mas livro é demorado, é chato, né? Deixa eu te contar um segredo. Primeiro, o aprendizado, seja de qualquer coisa que for, demora, demora anos. Aprender navegação, navegação é um conhecimento tão complexo, demora anos. Anos! Tem que ter paciência e tem que ter dedicação. Se qualquer pessoa te oferecer conhecimento de qualquer área que for, sem esforço e sem suor, não quero nem chegar perto. Muito bem, então, feitas essas considerações aí, vamos finalmente para os meus pitacos sobre essas duas questões, tanto da prática quanto da teoria. Então, essa parte prática serve tanto para quem está iniciando, mas eu convido também, se você já está iniciado, a se avaliar e fazer uma autoavaliação nessa questão que é a seguinte, que eu acho fundamental. É o domínio do barco enquanto ele navega. E como então atingir esse domínio, né? Porque eu vejo muita deficiência nisso daí, em saber o que fazer, saber como reagir com o barco, entender como ele funciona. Então, a minha recomendação é que você procure acesso ao menor veleiro possível. Menor, menor, menorzinho. Esses veleiros, tipo veleiro de brinquedo, né? Um hobbycat, um laser. Esse tipo de barco que é para uma pessoa, duas pessoas. Por quê? Porque o barco pequeno funciona exatamente igual a um barco grande no que são os princípios físicos, os princípios que fazem o barco se mexer. Só que no barco grande, para a gente fazer ele funcionar, a gente tem que aprender coisas a mais, que é a operação de todo aquele maquinário, de todas aquelas ferragens, aqueles metros e metros e metros de cabos que tem no convés do barco, nada mais são do que a capacidade, a possibilidade de comandar o barco, mas ele funciona idêntico. Então, se você souber manejar o barquinho pequeno, o grande depois é só aprender a mecânica, mas os princípios vão vir dessa prática no barco pequeno, porque ele pequenininho, ele responde rápido. Então, algo que você faça um erro, que você cometa, o barco já não navega direito, ele responde na hora. Um acerto que você faz, ajustou a vela legal, colocou ele no vento do jeito certo, pum, ele já sai correndo e o barco já anda. Então, você aprende rápido. E outra coisa bacana é que por ele ser pequeno, se você fizer alguma besteira, uma cagada e tal, não vai ter nenhuma grande consequência financeira e nem de integridade física de ninguém. Então, o que você vai procurar? É dominar esse barco nesse corpo d'água, onde você começar essa prática, numa baiazinha, na represa, seja onde for, em qualquer direção de vento. Você uma hora já vai conhecer bem, já vai ter familiaridade. Para chegar ali, tem que fazer uma curvinha para cá, tem que fazer uma cambada para lá, tem as manobrinhas do barco. Ah, naquela condição de vento ali é mais fácil de chegar, na outra condição de vento, no outro lugar é mais difícil de chegar. Mas assim, você tem que então, com o tempo, aprender esse domínio, que é em qualquer direção de vento, naquela sua baiazinha, naquele seu quintalzinho, saber levar aquele veleiro. E com o tempo, passar a praticar, dentro obviamente das possibilidades de que não vai estragar o barco, mas praticar em ventos mais fortes. Conforme entra lá uma frente fria, claro que, mais uma vez, eu chamo a atenção dentro das possibilidades do que aquele barquinho seu aguenta e das suas próprias habilidades. Tá, e o ponto dois então, que é a teoria. Por onde começar? Eu recomendo fortemente que seja iniciado estudando o conteúdo da prova de Arraes, para aprender o conteúdo da prova de Arraes. Só que eu falei aprender, eu não falei passar na prova. Passar na prova, com algumas horas de estudo, você passa na prova. Mas assim, aprender aquele conteúdo leva tempo. E embora nem tudo que caia na prova de Arraes seja de fato utilizado na vida, assim como na escola, tem tanta coisa que a gente aprendeu que no fim acaba não usando. Mas foca em aprender, né? E a partir dali, a partir do que você não entender, você vai buscando mais fontes de informação, procura outros livros, procura outros vídeos, para ir clareando aquilo lá. Você vai ter muitas dúvidas. Mesmo que você encontre um material bacana que te ensine sobre o Arraes, você naturalmente vai ter curiosidades que vão se expandir. Naturalmente, aquela fonte não vai te explicar bem como você gostaria de conhecer um certo assunto. Então, você pega um outro e dali você expande, dali você expande, dali você expande. Mas jamais se dê por satisfeito ou satisfeita, numa parte do conhecimento do livro, da apostila, do que quer que seja, se você gostaria de entender melhor, se aquilo de fato não fez você entender. Saber qual é a resposta certa é fácil, mas entender de verdade por que aquela é a resposta certa é algo que deve sempre te motivar a dar mais um passo, mais um passo, mais um passo. Legal. E a exata mesma coisa se aplica para as provas de mestre e de capitão. Então, a sua caminhada naturalmente vai ser prova de Arraes, estuda, não sei o que, aprende e tal, aí chega na prova de mestre e vai ser a exata mesma coisa. E quando chegar na prova de capitão, a exata mesma coisa, procurando sempre aprender, aprender e entender. Então, você deve estar aí se perguntando, então, e quais são os livros, né? Quais os livros que eu recomendo, então, para essa caminhada? Mas antes de falar dos livros, eu quero deixar mais uma recomendação, que é se desenvolver, aprender, aprimorar o seu inglês. A língua inglesa, ela é a língua franca. É a língua que, por acaso, é a língua que todo mundo, se todo mundo falar a sua própria língua e mais o inglês, todo mundo se comunica. E tem muito material em inglês, mas muito, 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 muito. Isso abre as portas, assim, do conhecimento, né? Eu, nessa minha caminhada, procurei muitos e muitos livros, li muitos e muitos livros, e eu tive grande dificuldade de encontrar em português coisas muito boas. Eu encontrei livros bons e livros muito bons, mas eu não consegui encontrar livros excelentes em português, mas eu encontrei muita coisa excelente em inglês. E só a título de curiosidade, eu, com 20 e poucos anos, não falava absolutamente nada de inglês. Então, esse desenvolvimento aí, eu acabei tendo essa iluminação, digamos assim, de me dedicar bastante, de aprender bastante, e isso abriu, assim, expandiu o universo de uma forma praticamente infinita. Então, eu quero reforçar aqui que a minha intenção com esse vídeo, mais do que tudo, é despertar a sua curiosidade, é despertar aquela coceira em você por aprender, é despertar aquela responsabilidade pelo aprendizado. Então, de propósito, eu não vou dar nenhuma recomendação de livro agora, mas o que eu vou, então, recomendar é que você comece a procurar, e uma fonte muito bacana são os grupos de Facebook, de navegação, e os grupos de WhatsApp. Mas eu chamo atenção aí para uma coisa muito importante. Eu vejo aí muita gente sabichona, muita gente metida a saber das coisas, e que nunca mal navegou daqui na Bahia do lado. Vi tanta gente experte em tempestades, que nunca passaram de pegar uma frentezinha fria, que um sudoestezinho aqui do lado. Nunca aceite a opinião de ninguém com a palavra definitiva, em qualquer assunto que seja. Sempre compare, compare, ouça o máximo possível as opiniões diferentes, e use o seu espírito crítico para elaborar em cima disso, e entender quais são as suas melhores opções. Mas eu vou dar aqui uma dica, que é, aqui no canal Mamos Arpins, tem três vídeos que eu posso relacionar diretamente aí as provas de Arraes, de Mestre e Capitão, que eu acho que vão ajudar bastante. O primeiro vídeo, então, para Arraes é o Ripeã. Eu fiz com ele uma mastigada geral, para tentar demonstrar o raciocínio por trás do Ripeã, mas o estudo do Ripeã vai depender também da leitura das regras, muito provavelmente mais do que uma vez. Lembro aqui que esse vídeo é longo, mas o tempo que ele leva para assistir vai compensar completamente o tempo que vai ser economizado no estudo do Ripeã, e que ele deve ser estudado, no mínimo, uma vez por ano. O segundo vídeo, que é para a prova de Mestre, que eu chamo a atenção, é o vídeo sobre carta náutica. Então, eu falo aí sobre o uso da cartografia na prática, embora ele tenha sido feito já para quem já está dominando o conteúdo de Mestre, eu acredito que ainda assim vai ajudar no seu estudo, nessa sua capacitação, mesmo que você talvez tenha que assistir ele mais de uma vez. E o vídeo número 3, para a prova de Capitão, é o vídeo sobre astronomia, que eu falo da relação da Terra com o Sol. Embora ali não tenha exatamente um conteúdo que vá diretamente estar relacionado, ele vai dar uma boa fundação, garanto, para a compreensão do tema do uso do cestante para a navegação celeste. Recomendo de verdade. E para finalizar, eu deixo então um grande incentivo para que você dê um passo a cada dia, para que hoje você esteja mais perto do seu objetivo e do seu sonho do que você estava ontem. E que amanhã você faça algo que seja minutos do seu dia dedicado a buscar esse sonho e essa caminhada e estar amanhã, então, que seja um pouquinho mais perto do que você estava hoje. Um conceito aí que eu acabei, que eu levo para a minha vida é que 2 é o dobro do que 1, mas metade ou um décimo que seja é infinitas vezes maior que 0. Então, continue, por mais longa que te pareça a caminhada, comece já e dê o primeiro passo. Então é isso aí, galera. Boas navegações, bons estudos, bons ventos para todo mundo e até o próximo vídeo.